Essa tua questão é pertinente ao que você tinha comentado sobre como que a gente pode mudar o sistema de indicação dos ministros da STF. Realmente, era muito criticado Bolsonaro, então não só Bolsonaro, metade da sociedade criticava o modo como esses ministros são nomeados, que estão por indicação política. Isso poderia, eventualmente, ter alguma proposta de meia da Constituição que alterasse isso. No entanto, existiram outras propostas de meia da Constituição que também versavam sobre a atuação dos ministros da STF. E uma muito importante, que eu acho que ainda está rolando, é em relação ao ativismo judicial. Esse ativismo judicial realmente tem que ser tornado um câncer para o Brasil, onde, através da protocolação de qualquer recurso feito por algum partido menor, o principal ali é a rede, o senador Randolfe Rodrigues, qualquer perda que a esquerda tenha no Senado ou no Congresso, já protocola recursos para o STF decidir a questão, passando por cima de decisão do Congresso, do Congresso que inclui Câmara e Senado. Mas, Antônio, me permita, só para tornar um pouco mais dinâmica a nossa fala, mas isso não seria a base do sistema democrático, ou seja, o STF, dar a última palavra em relação às dúvidas e dirimir essas questões? Isso quando se diz respeito à interpretação da Constituição, e não quando vai baixar imposto ou não, vai criar determinada lei sobre criminalização de homofobia ou não. Então, o STF tem que conhecer o quadradinho dele. O STF está passando por cima de leis elaboradas pelo Congresso, inclusive a lei do voto impresso, que foi de autoria do deputado Bolsonaro e que foi aprovada pelo Congresso, pela Câmara, pelo Senado, teve o veto da Dilma, foi derrubado o veto, foi extinguida pelo STF através de ativismo judicial. Então, a ativismo judicial prejudica a democracia e não é um mecanismo para melhorar a democracia. Porque isso vai depender de como que é a atuação dos juízes, ministros do Supremo que estão lá. E eles têm que saber qual que é a atuação deles e não partir para a esfera política. Rafael, sobre o STF, você estava falando, foi interrompido logo no começo. Rapaz, a internet não está boa, não. Então, estávamos falando sobre o quê? STF, urna eletrônica, né? STF, sistema de nomeação, enfim, várias expressões. Ah, sim. Então, na parte que eu caí aí foi justamente na parte que ele estava falando sobre as nomeações de cada presidente, que assim também como o Bolsonaro usou, a nomeação dele, claro, né? Que após criticar muitos anos, que não é de hoje que ele critica a vida inteira, ele foi lá e se usou do mesmo artifício para nomear o direito dele, ele é o presidente, está tudo certo. Só é chato para quem o defende, né? Quem não consegue, acaba ficando meio insustentável algumas críticas, porque hoje diz uma coisa, amanhã vai lá e abraça. Então, é bem complicado. Mas eu acho que o STF é necessário no nosso país, porque seria a pior coisa a gente ter um país totalmente direcionado somente por um poder, né? Então, eu acho que todos esses poderes, seja ele o... Todos os poderes, os três poderes ali, eles estão bem divididos e eu acho que está excelente do jeito que está. Tem algumas coisinhas que precisam mudar, mas com o passar dos anos a gente vai conseguindo reverter algumas situações e se adequando, né? Tem coisas que não dá para fazer de uma vez. Arroba Politicast, underline BR